Você sabe muito bem de que nada e nem ninguém se esconde do olhar de Deus Não existe arrumado escondido Ele vê além do que os olhos podem ver Você sabe muito bem Nem precisa de ninguém estar lembrando pra você Eu acho que você já é bem crescidinho Na presença de Deus não existe santinho Ah, ninguém vai ver Eu vou por aqui Vou tirar dali Ninguém vai perceber Mas lá no céu existe um Deus que tudo vê e está olhando pra você Te desperta, te arrepende, te conserta, te oriente Deus não brinca de ser Deus Então não brinque de ser crente Te arruma, te arruma, organiza o altar Você sabe da verdade Nem precisa eu te falar O meu Cristo vai voltar Se toda a sua vez vai surgir Para a igreja arrebatar Será que você vai surgir? E eu vejo muita gente dizendo assim, ó Ah, ninguém vai ver Ah, ninguém vai ver Então eu vou por aqui Vou tirar dali Ninguém vai perceber Mas lá no céu existe um Deus que tudo vê e está olhando pra você Te desperta, te arrepende, te conserta, te oriente Deus não brinca de ser Deus Então não brinque de ser crente Te arruma, te arruma, organiza o altar Você sabe da verdade Nem precisa eu te falar O meu Cristo vai voltar Sobre as nuvens vai surgir Para a igreja arrebatar Será que você vai surgir? O meu Cristo vai voltar Sobre as nuvens vai surgir Para a igreja arrebatar Será que você vai subir?